Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo de Phaleanops. E hoje eu trago essa Phaleanops aqui. Ela parece simples, é uma flor branquinha, meio rosadinha lá no fundo, mas ela é uma espécie e ela é a Phaleanops filipinensis. Essa é a primeira floração, geralmente a Phaleanops filipinensis dá um caixo maior, mas como ela é novinha, essa primeira floração dela deu apenas cinco flores, mas é linda. E dentro das espécies de Phaleanops, a filipinense, a mabilis, a chileriana, estão assim entre as flores maiores, equivalente a sete centímetros de largura. As folhas da filipinense é um pouco parecida com a da chileriana. Essa é uma folhinha novinha que está vindo e quando elas vão ficando mais velhas, as folhas vai ficando meio um verde escuro, meio que normal, tá vendo? Assim ela vai perdendo esse rajadinho, porém a chileriana, ela continua com todas as folhas rajadas, mas a filipinense não. Conforme assim as folhas vão ficando mais velhas, assim ela vai perdendo o rajadinho. E também eu quero mostrar um híbrido entre chileriana e estuartiana, que é essa daqui, Phaleanopsis Filadélfia. Deixa eu dar aqui, chega mais próximo aqui. Ela tem as pintinhas da Phaleanopsis Filadélfia. Ela tem aqui as pintinhas lá de fundo da Phaleanopsis estuartiana e o rosado da Phaleanopsis estuartiana. A folha dela é mais parecida com a folha da Phaleanopsis estuartiana do que da chileriana. É menos, tem um leve, um leve pintadinho. Aqui ela, deixa eu ver aqui, dá pra ver melhor assim, essa florzinha aqui. Tá um pouquinho complicado, mas é que aqui tá tudo bem, meio que apertado, é tanta fal. Falando em Phaleanopsis, segunda-feira que vem eu vou fazer um vídeo pra vocês mostrando o suporte que eu coloco no meu pallet de Phaleanopsis. É que as pessoas têm perguntado muito como eu coloco tudo, eu vou mostrar direitinho. Ah, outra coisa, vocês gostam de perguntar assim, ah, onde você adquiriu? Essa daqui também veio do Wesley, do Ork Studio. Mas já tem um tempinho que eu tenho ela, acho que tem mais de um ano. E geralmente, pessoal, às vezes não tem mais, porque a maioria das minhas Phaleanopsis espécie eu já tenho há bastante tempo. Aí você vai comprar no site, é difícil, aí não encontra tudo, mas a maioria que eu compro é no site do Ork Studio. Às vezes eu encomendo o dele mesmo. E essa é mais uma das minhas espécies, a Phaleanopsis filipinesis. E é isso aí, é um vídeo rapidinho mesmo. O de segunda-feira vai ser um pouco maior, porque eu vou estar mostrando tudo como eu cultivo, onde eu coloco o meu local, o meu ambiente de cultivo aqui, tudo pra vocês, tá bom? Eu agradeço pela companhia de todos e até o próximo vídeo. E aí